Antes de ontem eu não tomei banho. Que é um peido pra quem já tá cagada. Oi! Óbvio que é esse. Ah, tá obediente. Gustavo e Matheus. Comprei pão francês. Oi! Oi, meus amores! Tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. E só os educados me respondem. Quero ver se você é educado ou educada. Deixa aqui abaixo nos comentários. Se você tá me assistindo de manhã, deseja bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Ou se for à madrugada, boa madrugada. Tô falando, sussurrando. Porque agora são 10 para 7. Tá todo mundo dormindo. Todo mundo, as crianças dormindo. E é por isso que eu tô falando baixinho. Gente, o que que acontece? Meu cabelo tá, ó. Essa nhaca. Eu precisava lavar ontem. Mas não deu nem pra eu tomar banho ontem. Hoje tá fazendo 5 dias que a gente não recebe água da rua. Aí, ontem. Antes de ontem, eu não tomei banho. Porque não deu. Só deu pras crianças tomarem banho. Aí acabou a água. Aí, ontem, veio um caminhão pipa. Deu pra lavar a louça. E aí, começou a cair umas gotinhas do chuveiro. E eu, opa. Sério. Foi isso, meu banho. Tanto é que eu vi que tava saindo umas gotinhas. Ah, tipo assim, fez, né? Eu falei, nossa, voltou, né? O caminhão pipa encheu. E aí, eu tirei a roupa. Entrei debaixo do chuveiro. Liguei. Me ensaboei. Aí, a água fez assim, ó. Aí, eu, ai, meu Deus, eu tô ensabuada. Aí, eu fui pedindo as gotinhas, tirando. Foi isso, gente. Pelo menos eu não tomo manhaca 100%, tá? Cheiroso, hein? Quer dizer, às vezes não. Mas, ai, que situação. Meu Deus do céu. Parece que hoje vai vir outro caminhão pipa. É que acontece. Aqui no condomínio tem cisterna. Mas tem muitas casas também. Vem um caminhão pipa, não dá pra todos os casos. Oremos que hoje vem a caminhão pipa. Aí, eu já tinha comprado algumas garrafinhas de água, né? Pra gente beber. Porque quando acaba a água, não sai nem no filtro. Só que essa é a última garrafinha. Então, eu vou ter que ir ao mercado. Aproveitar que eu já recebo algumas coisas na rua. E vou aproveitar, ir ao mercado e comprar mais água pra gente beber. Beber, escovar dentes, essas coisas. Olha, do crente, não é fácil. Gente, eu vou começar a preparar meu café da manhã. Aquele meu vício diário que eu falei pra vocês que eu tô viciada. Passar bacana. E eu não vou ensinar pra vocês como é que eu faço, mostrando passo a passo. Porque já tem receita lá no meu canal de receita, tá? Então, vocês vão lá, depois que acabar o vlog. Eu sempre deixo de fixar nos comentários no meu canal de receita. Aí vocês dão uma olhadinha. Fica maravilhoso. Gente, ó. Lavei o morango. Fiz aqui um morango e mamão. Aqui vai ser a pastinha ainda. Vou colocar um pouquinho de aveia em flocos. E granola. Gente, então, meu café da manhã. Mamão. Coloquei uma fatia de mamão. Dois morangos. Granola e aveia. Meu vício. E meu cafezinho. Café com canela, não a doce. Olha quem acordou. Bom dia. Bom dia. Quer tomar café? Não. Não? Acabou de acordar, né? Daqui a pouco a mamãe prepara o seu café da manhã, então, tá? Tá. Então, esse vai ser o meu café da manhã. Gente, vocês não têm noção o quanto esse lanche é maravilhoso. Escapa, não. Vou receber uma mensagem. Cargadinho. Eu já peguei. Cargadinho, eu já vou comer sossegado aqui. Uma comida, um café da manhã de chupar os dedos. Comer, comer, comer. Comer, comer. É o melhor pra poder crescer. Foi no São Vicente e o morango tava R$4,99. Eu peguei porque o morango tava bonito, mas eu falei, hum, tá barato. Geralmente custa R$9,99. E morango, na maioria das vezes, de dez vezes que eu compro uma, tá docinho e olha lá ainda. Aí eu peguei uma bandeja só, uma cartelinha só. E tá uma delícia o morango. Se eu soubesse, teria pego umas três, quatro. Mas morango é igual o que embeirou, uma caixinha de surpresa. Você nunca sabe se tá doce ou não. Pelo menos eu não sei se tem alguma dica. Se vocês souberem, se tem dica pra escolher morango, deixe aqui nos comentários. Gente, fiz aqui o café da mãe das crianças. E aí coloquei assim pra vocês verem, né? Que às vezes pode parecer besteira. Do tipo assim, Ah, Gle, mas por que você enfeita tanto? Mas, gente, olha a diferença. Qual que a criança gostaria de comer? Óbvio que é esse. É claro. Graças a Deus, meus filhos, eles comem super bem. Mas até uma criança que não se alimenta tão bem, olhando um prato desse, cara, é a parte lúdica da criança. Vai gostar, vai brincar, vai achar incrível, vai comer, vai se interessar pela comida. Porque tá linda a comida. A apresentação tá bonita. E é tudo que chama a atenção da criança, né? Ó a diferença. Até eu que sou mais chonga, qual que você comeria? Eu comeria esse. Gente, estamos de saída. Vamos resolver as coisas na rua. E ao mercado buscar água. Ai, vamos que vamos. Vamos, vamos. Peguei minha máscara? Ah, desci pra pegar minha máscara. Pensei que eu não tinha pego. Vamos, meu povo. Ó, vocês lembram, mamãe, de pegar detergente? Tá frio, gente. Não dá nem pra tomar banho de canequinha. Porque, ah, esquenta a água. Sim, mas tá tão frio que aí esquentou, esfriou já. Até eu subir com tudo, com criança, com balde. Segura meu braço aqui. Vou ali na lotérica, gente. Espera aí. Espera aí o carro. Não tá dando a festa. Não. Vamos. Chegamos no mercado. Pra água, né, meu povo? Por quê? Lêncio umedecido também. Lêncio umedecido também. Pra tomar banho de banho. Não, não. Coloca no canto, que depois ele vai levar. Nossa, mamãe, eu já estou obediente. Vai? Vamos. Coisa na boca. Gustavo e Matheus. Gustavo e Matheus. Gente, vou pegar a água. É devagar, viu? Vou levar a água devagar. Gente, vou mostrar pra vocês rapidinho que eu comprei. Comprei pão francês. Aí peguei essa água de 6 litros. Esse pão integral. Na verdade, eu gosto dele também sem ser um integral. Só que sem ser integral, dava pra vencer daqui 3 dias. Aí eu peguei um integral. Aí eu peguei presunto, mortadela, mussarela. Peguei esse cacau em pó 50%, chocolate em pó. Esse pão integral. Esse rapidez integral. Aí peguei essas águas, que ficam melhores pra colocar na geladeira. Dois detergentes, uma buchinha. Dois caixas de banana, morango. Isso que as crianças pediram. Aí eles pegaram dois salgadinhos também. Eles estão lá comendo. E isso aqui, ó. Isso aqui, gente, que eu mostrei pra vocês. Só isso. Deu valor de 179 reais e 44 centavos. Tá absurdo. Ó, só de tributos, 52 reais e 85 centavos. Então, isso aqui que eu mostrei, 180 reais. Tá brincando? Tá de brincadeira, né? Porra! Tudo isso! Gente! Estou descabelada! A gente vai ficando no final da tarde, tá ficando arregaçada. E meu cabelo, eu sei lá, vá. Então, tá sujo mesmo. Eu vou treinar mesmo assim. O que é um peido pra quem já tá cagada. Que isso! Que deselegante! Totalmente deselegante. Nossa, hoje vai esfriar, hein? Daria tudo pra um banhete, hein? Igreja, você vai treinar mesmo sabendo que tá sem água? Tem lenço umedecido, pelo menos. Ai, senhor! Uma preguiça. Esse tempo friozinha, choviscando. Mas eu vou treinar. Porque eu sei que depois a sensação de dever cumprida é satisfatória. Então, é melhor não pensar muito. Vou te tomar meu café. Café com canela. Ai, vou treinar. Gente, olha esse tempinho. Cara, tá frio demais. Choveu, ó. E tá ventando. E tá muito frio. Vocês tão vendo ventando ali, ó? Ah, não dá pra ver, ó. E tá choviscando. E eu só tenho uma coisa pra dizer. Obrigada, senhor, por as crianças estarem de férias. E amanhã eu não tenho que acordar cedo. Calma aí. Acordar cedo entre aspas. Porque acordar cedo eu acordo. Tô tirando a roupa porque eu vou treinar. Eu vou trocar de roupa. Mas, cara, tô arregaçada, hein, senhor? Acordar cedo eu acordo. Que eu já falei pra vocês. Uma senhora de 80 anos habita em mim. Só que, só pelo fato de a gente ter que acordar cedo. Já me ligar 200 e 20. Porque é assim. Tô acordando 5 horas da manhã. Sem desperdador, sem nada. Porque eu sou acostumada a acordar cedo. Mas eu acordo. Fico enrolando. Vou pro sofá. Fico respondendo vocês aqui no YouTube. Fico no meu tempo. Assisto um vídeo. Fico, ó. Agora, quando as crianças estão de escola. Eu coloco pra despertar 5 e meia. E aí já vou. Lancheiro, café da manhã. Isso, tal, tal. Não sei o que. Vai. Ai, senhor. Bom, deixa eu me trocar pra ir treinar. Os projetos do Ricardo eu vou deixar o link aqui no box de formação. E nos comentários fixado também, tá bom? I can't feel my body cold against the concrete. But I can't seem to get enough. My mind is fixed on what it wants. I just let you beat me. Looks can be deceiving. Let you get the best of me. In bed with my worst enemy. Dever cumprido. Ainda bem que eu treinei. E eu só treinei porque eu sabia que eu tava com preguiça. Minha vontade era não treinar. Tá friozinho. Agora torcer pra que caia pelo menos umas 10 gotinhas do chuveiro pra eu tomar banho, né? Senão eu vou ter que tomar banho de lenço umedecido. Mesmo com preguiça, eu falei, eu vou. Pô, porque eu sei qual que é a sensação depois. Aquela sensação assim... Ai, me deu afinada, né? Aquela sensação maravilhosa de ficar, eu venci. Porque assim, o que que faz a gente parar no tempo? O medo, né? Quando a gente tem muito medo. Eu sempre falo, né? Eu tava até conversando com as crianças esses dias. O medo, ele é bom quando ele é saudável. Porque eu não sei quem que foi que me perguntou. Porque a gente entrou nesse assunto pra explicar pra ele sobre o medo, né? Eu falei, o medo é bom porque até quando é saudável, ele é bom. Por exemplo, a gente tem medo... E eu explicando isso pra eles, tá? A gente tem medo de ser atropelada. Então, a gente tem medo, a gente não vai se atirar na frente do carro. Porque se a gente não tivesse medo, a gente ia numa ponte se jogar. Ia tá passando um trem, a gente ia se jogar na linha do trem. Ia tá um leão lá na jaula, a gente ia enfiar a mão. Só que a gente tem medo. E o medo faz a gente sobreviver. Senão a gente colocaria a nossa vida em risco. Ai, tô cansada. Só que o medo, ele deixa de ser saudável, de ser bom. Quando ele faz a gente desistir de coisas boas. Por exemplo, ai, eu quero muito ganhar mais e ter um emprego melhor. Mas eu tenho medo de sair desse e procurar outra coisa. O medo te proíbe de buscar algo melhor. Você até quer. Mas o medo de sair do comodismo. Tipo, ai, eu tô ganhando mil reais por mês. Ai, é melhor ganhar mil reais do que tentar me arriscar em ganhar mais. E talvez não dá certo. Gente, vocês só vão saber se vai dar certo ou não se vocês tentarem. E uma coisa eu falo. Se vocês tentarem, se dedicarem, estudarem, se aprimorarem, se empenharem e dar o melhor, vocês vão conseguir. Qualquer coisa que vocês quiserem. Basta vocês não desistirem. Então, o medo deixa de ser saudável quando te proíbe, quando você desiste. Quando você não dá um passo pra frente. Igual, uma coisa que eu falo pra vocês. Sejam ambiciosos. Não sejam gananciosos. Uma pessoa gananciosa, ela é capaz de tudo. Sabe? Tipo, pra conquistar alguma coisa. Pra conseguir algo. Passa por cima de quem tiver que passar. Por exemplo, no emprego, fala mal, mete o pau, dedura. Faz coisas sem caráter. Ai, senhor. Isso cansa, hein? Então, uma pessoa gananciosa, ela não mede esforços. Ela não tem escrúpulos, não tem caráter, não tem princípios. E passa por cima de quem tiver que passar pra conseguir algo. Então, não seja uma pessoa gananciosa. Seja uma pessoa ambiciosa. Que tenha a ambição de, cara, eu quero ganhar mais. Eu quero dar uma vida melhor pra minha família. Eu quero trocar de carro. Eu quero uma casa maior. Eu quero mudar de cidade. Eu quero mudar de país. Eu quero isso, eu quero aquilo. Sabe? Tenha a ambição de ter uma vida melhor. Porque a gente merece. Todos merecem. Então, o que eu tava falando? Ah, sobre o medo. Então, o medo, ele deixa de ser bom quando você não vai atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos por medo. Do tipo, eu e o Ricardo, a gente sempre tem medo, né? Mas a gente não deixa o nosso medo nos vencer. Igual quando a gente saiu daqui de Campinas e foi pra Americana pra abrir academia. Uma academia do zero. Não foi uma filial. A gente criou a academia. O nosso próprio nome. Senhor. Eu preciso me recuperar. Inclusive, ela existe até hoje. A gente abriu em 2015. E a gente vendeu ela em 2020. E a gente vendeu pro Ricardo focar só no online, tá? Mas tá lá, bonitinho, impecável. Já tá com nome na cidade. Mas quando a gente foi pra Americana, a gente não conhecia ninguém. Não tinha nenhum amigo, nenhum parente, nem nada. Nossa família e amigos todos aqui de Campinas. A gente foi lá com a carga coragem, com dois bebês. Na época, as crianças eram bebês. A gente abriu uma academia do zero. Porque quando abre filial, fica mais fácil, né? Porque, tipo, Parabianco, Smartfit, que já tem o nome. Ela, por si só, se vende sozinha porque ela já é conhecida. Mas não, a gente abriu do zero. Passamos uns perrengues. Olha! Misericórdia. Mas mesmo assim, mesmo com medo, a gente foi. Meteu a cara. E foi assim também pra vender. A gente vendeu. Meteu a cara também. E muitas coisas também. O Ricardo lá na Itália agora. A gente com medo. Será que vai dar certo? Será que não? Tudo isso, tudo aquilo. Meteu a cara e foi. Então, assim. Falar pra vocês. Ah, a gente não tem medo. A gente tem. Só que a gente só vai saber se vai dar certo ou não se a gente tentar. Então, a gente não deixa o nosso medo fazer a gente parar no tempo. Parar no lugar. Se conformar com o comodismo. Ah, tá bom aqui. Tá uma casinha aqui. Um empreguinho ali. Tó, tó, tó. Então, ah, tá bom. Não. A gente é ambicioso. A gente quer mais. A gente quer o melhor pra nossa família. Pros nossos filhos. Então, a gente vai com medo mesmo. Claro que com os pezinhos no chão. Fazendo, assim. Planejando. Estudando. Vendo a melhor forma de fazer as coisas. Mas a gente não desiste por medo. A mesma coisa é o treinar. Vocês sabem que eu não sou uma pessoa fitneira. Que amo. Mas, assim. Eu tô me esforçando. E eu tô lutando contra a minha preguiça. Contra a minha procrastinação. Procrastinação. Porque, assim. Eu sou uma pessoa que... Eu gosto de fazer. Faço e aconter. Sou ligada 220 pra tudo. Pra casa. Filhos. Mexer. E organizar e tal. Nossa, a bicha fala mais que o homem da cobra. Ele tá começando a secar a boca. Só que quando se fala de exercício. Aí eu fico procrastinando. Eu... Ai, que preguiça. Ai, hoje fez sol. Então, não vou. Ai, hoje tá chovendo. Não vou. Ih, esfriou. Não vou. Ai. Passarinho caiu. Não vou. Sabe umas coisas assim? Igual hoje. Tava morrendo de preguiça. Aí eu falei. Eu vou vencer a minha preguiça. Então, façam isso também. A vontade de treinar hoje, não. Mas aí eu lembrei a sensação de que toda vez quando eu treino. Porque, assim. Eu não gosto de treinar. Mas aí eu treino. E aí depois, quando a endorfina bate. Bate aquela sensação maravilhosa de se falar assim. Cara, eu treinei. Aquela sensação que se fala. Nossa. Eu não sei nem... Eu nem sei explicar. Só quem treina sabe. Quem faz exercício, o depois. Aquela sensação de dever cumprido. Então, hoje eu tava com preguiça. Mas eu lembrei. Eu falei. Vou treinar com preguiça. Porque eu sei que depois eu vou ficar assim. Ai, ainda bem que eu treinei. E é isso, gente. Meu Deus. Vou ver agora se tem água pra tomar banho. Então, é isso. Vençam, tá? Eu sei que você é mais. Você é mais que o teu medo. Você é mais que a tua preguiça. Então, assim. Se você estiver com preguiça. Faça isso por você. Tá? Tipo assim. Cara, é o meu corpo. Eu tenho que cuidar do meu corpo. E eu não digo nem só por estética, não. Eu digo por saúde. Sedentarismo é uma doença. A idade chega. As coisas vão aparecendo, né? A gente pode ver os nossos parentes, tios, mães, vós. Jovem não tem nada. Aí vai 30 pra 40 anos. Já começam a aparecer umas coisas que você fica assim. Misery quarter. Então, assim. A gente vai envelhecendo. A probabilidade de aparecer umas coisas são grandes. Mas por isso que a gente tem que se cuidar. E fora também, a gente se olhar no espelho e falar assim. Gente, eu não tô bem. Eu não me reconheço. Nenhuma roupa me serve. Tudo tá apertado. A autoestima vai lá embaixo. Então, se cuide, sabe? Você se olhar no espelho e falar assim. Cara, tô gostando do que eu tô vendo. Minhas roupas estão me servindo. Você se sentir bem com você mesmo. Porque quando você tá bem com você mesmo, tudo flui, né? Tipo, o relacionamento com a casa, com o marido, com os filhos. Você quer se vestir melhor. Se cuidar. Até a sua alimentação você começa a tomar mais cuidado com o que você vai comendo. Então, assim, uma coisa vai arrastando as outras. Então, se cuide, tá? Ah, mas eu tô com preguiça. Vença essa preguiça. Vou deixar o link aqui dos treinos do Ricardo. Porque aí não tem desculpa, gente. 20 minutinhos, 25 minutinhos. Você consegue tirar aí na tua casa pra se cuidar. Porque eu sei que você consegue. Então, não fique procrastinando. E não deixe a preguiça te vencer. Sobre os seus sonhos, a mesma coisa. Ah, mas eu tô com medo. Vai com medo mesmo. Enfia o medo debaixo do braço e vai. Tá? Não deixa o medo de parar. Porque senão, você sempre vai ficar na mesma. Não adianta você querer resultados diferentes. Seja na sua vida pessoal. Seja no teu corpo. Seja na vida profissional. Não adianta você querer resultados diferentes. Fazendo as mesmas coisas. Tá? Então, assim. Se você tá infeliz no teu emprego. A culpa é tua. Procure outro. Vai estudar. Vai se aperfeiçoar. Vai se aprimorar. Vai procurar outra coisa. Vai fazer seu próprio negócio. Enfim. Não sei. Ah, eu não tô bem com o meu corpo. A culpa é tua. Vai cuidar da alimentação. Vai fazer exercício. Vai se mexer. Ah, mas eu não tô... Eu não tô bem com isso ou com aquilo. Procure uma solução. Sabe? Ah, meu casamento. Vai procurar uma terapia de casal. Vai resolver. Se, ó... A gente tem um problema. A gente foca na solução. Não é no problema. Então, assim. Ah, eu não tô feliz com o meu corpo. O que eu preciso fazer, então? Cuidar da minha alimentação e fazer exercício. A solução. Eu não tô... Não tô bem. Meu chefe me maltrata. Eu ganho pouco. O que eu preciso fazer? Ah, começar a pesquisar empregos. Entregar currículo. Estudar, né? Me aperfeiçoar em alguma coisa. Ah, eu não tô bem em tal coisa. O que eu preciso fazer? Ah, eu preciso fazer isso. Então, eu vou fazer. Entendeu? Então, vai atrás, gente. Chega de desculpa, tá? A gente tá onde a gente quer e merece. Se a gente não quer esse lugar, a gente tem que fazer por onde? Correr atrás. Eu falo que do céu só cai chuva. Ninguém vai bater na tua porta. Com o emprego dos sonhos, com o casamento dos sonhos, com a casa dos sonhos, com o corpo dos sonhos. E corpo dos sonhos, eu não digo assim, padrão, beleza, não. Cada um tem o seu corpo. Tipo, o que é perfeito pra mim, não é pra sociedade, não é pra você, não é pro outro. Entendeu? A gente tem que buscar a nossa melhor forma onde a gente se sente bem e feliz. Então, a gente tá bem, tá feliz, não importa como a gente esteja. Tá bem, tá feliz, tá ok. E é isso. Meu povo, falei demais, agora eu vou parar, que eu tô assim com uma preguicinha. Tomar um banho, ficar lá um pouco com as crianças. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Deixa bastante like, ó. Um beijo no coração de vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Só os educados irão me responder. E me sigam no Instagram, que eu sou a interviar com vocês. E tchau! Nosso vídeo giro, happy night. Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho